O item de número 1, o processo 48.511.76.2012.16. Republicação do edital do leilão número 3 de 2013, ANEL, para contratação do serviço público de distribuição de energia em área determinada nos municípios de Iputinga e Antagorda, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 30 de janeiro de 2013, foi publicado o edital de leilão número 3 de 2013, para contratação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em área determinada nos municípios de Iputinga e Antagorda, no estado do Rio Grande do Sul. Mediante nota técnica de número 2 de 2013 da Comissão Especial de Licitação, de 21 de março, aquela comissão sugeriu alguns aprimoramentos no texto do edital, ao tempo em que recomendou que ele fosse republicado juntamente com o novo cronograma de eventos. É o relatório. Procuradoria. A questão jurídica colocada aqui é a necessidade de republicação do edital quando se fazem alterações que afetam a formulação da proposta. A avaliação que essas alterações propostas pela Comissão de Licitação afetavam a formulação de propostas, então por isso é necessário a republicação do edital. Essa é a opinião da Procuradoria. Na verdade, aqui eu vou fazer um resumo do voto. O que identificamos da necessidade desse aprimoramento do edital, e que em função da relevância dessa alteração, precisaria republicar o edital para reabrir o prazo normal do processo licitatório, é porque tinha-se uma expectativa de que esse processo fosse concluído num tempo mais curto, portanto, em tempo de refletir a incorporação dessa área de concessão na concessionária que viesse a vencer o processo licitatório, em tempo então de contemplar na revisão tarifária do terceiro ciclo. Como isso não foi possível em função de toda a cronologia dos fatos, e naquela versão do edital que tinha sido publicado, contemplava uma previsão de que a incorporação dessa nova área de concessão se daria no processo de revisão tarifária, e não tinha previsão de contemplar os efeitos nos reajustes tarifários. Aí, a sugestão da comissão com a qual eu concordo, é, na verdade, contemplar, esclarecer, nos itens do edital, que caso, quando concluído o processo de licitação, e ele não coincidir com o processo de revisão tarifária, seja feita uma avaliação dos efeitos dessa incorporação, e se esses efeitos se justificarem, nós iríamos reconhecer como um componente financeiro nos reajustes que antecederam a revisão do quarto ciclo, e na revisão do quarto ciclo, ele seria, então, incorporado em definitivo no processo tarifário. Então, na verdade, tem outras pequenas alterações, apenas de melhoria de redação, mas o que importa é essa alteração, e, consequentemente, como eu já comentei, teve que se mexer no cronograma do processo licitatório, e que lá no item 5, no item 6, na verdade, tem lá o novo cronograma de eventos para esse processo licitatório. A sessão pública de realização do leilão está prevista agora para o dia 3 de maio, e que leva a previsão para assinatura do termo aditivo, com a concessionária que vier a vencer o processo, no dia 25 de junho de 2013, que é a data a partir da qual essa concessionária assumiria aquele serviço. Então, esse é o resumo aí do que está sendo proposto desde a alteração do edital. Passo ao dispositivo. Do exposto, e com base nos documentos constantes do processo, então, voto pela republicação do edital de leilão 03 de 2013, conforme proposta pela Comissão Especial de Licitação, com o objetivo de selecionar a concessionária que irá explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente atendida pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga, que corresponde à parte do município de Putinga e parte do município de Antagorda, no estado do Rio Grande do Sul. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela publicação, pela republicação do edital de leilão 03 de 2013, conforme proposta pela Comissão Especial de Licitação, na forma que acabei de relatar. Próximo item.